Olha só pessoal, saque de 4.500 reais autorizado no Caixa Tem, veja quem tem direito, atenção pessoal, vocês que tem o seu Caixa Tem aí, faz parte do Bolsa Família ou não faz parte, mas tem no Caixa Tem, fica aqui no canal que a gente vai trazer todas essas informações como é que vai funcionar esse empréstimo, esse saque e o empréstimo no Caixa Tem de 4.500 reais. Se você que está interessado em saber como é que funciona, fica aqui no canal que eu vou trazer essas informações na prática. Boa noite pessoal, boa noite para vocês e também vou falar sobre o saque do CDC que vocês podem pegar lá pessoal, valor do valor que vocês quiserem, a partir de 200 reais, 500 reais, 1000 reais, 2000 reais, 3000, 5000, não importa o quanto vocês querem, você pode tentar também, eu vou falar no final desse vídeo, eu explico para vocês. Se você puder deixar o like aí pessoal, ajuda o canal, deixa o like aí, todo mundo, boa noite para vocês, deixa o like aí que eu vou trazer essa informação para vocês agora, oficial, e aí vocês vão ficar sabendo como é que vai funcionar na prática, como é que vocês fazem, tá bom? Vamos agora para o assunto para vocês entenderem melhor, olha só pessoal, saque de 4.200 reais, como vocês estão vendo, 4.500 reais autorizado pelo Caixa Tem, veja quem tem direito. O aplicativo do Caixa Tem se tornou uma ferramenta essencial para os brasileiros acessar os serviços e realizar transações bancárias pelo Caixa Econômica Federal, além disso, oferece um benefício exclusivo para os seus usuários. Recentemente foi anunciado que uma nova linha de trabalhadores terá acesso ao saque de até 4.500 reais pelo aplicativo, nessa guia completa você encontrará todas essas informações, venha comigo que eu vou explicar. O pagamento de 4.500 no Caixa Tem, o Caixa Tem foi lançado no dia 6 de abril de 2020, com o objetivo de facilitar o acesso dos brasileiros. O serviço de transição bancária, ele se tornou uma alternativa prática para quem quer, né, agilidade e entre outros. Além dos pagamentos, tem pagamento do Bolsa Família, FGTS, segundo desemprego e entre outros, e também tem a facilidade de você pedir empréstimo diretamente pelo aplicativo. E como utilizar o valor do site? Bom, é importante ressaltar que o valor liberado pelo Caixa Tem só pode ser utilizado para empresas relacionadas aos negócios, como pagamento de funcionários, contos, empreendimento e fornecimento. E também eu vou explicar como é que você que é pessoa física, quer saber, você não tem emprego, mas quer saber, é do Bolsa Família, fica aqui no canal e vou explicar para vocês. Portanto, se você pretende abrir ou expandir um negócio, é necessário seguir alguns passos para ter acesso a esse dinheiro, tá pessoal? Que é importante para você começar o seu negócio. Bom, para você abrir a conta, você de primeira faça, né, faça o login da sua conta, utilize seu CPF, acessa a liberação, e aí depois ele vai seguindo os termos até completar. Bom, agora o mais importante é, como sacar esse valor de até de R$4.500? Após ter acesso ao valor do saque, é importante saber como efetuar o resgate do dinheiro. O aplicativo que eu já tenho disponibiliza diferentes opções para realizar o saque, garantindo maior comunidade aos usuários. Confira as principais formas de sacar. Você tem o saque em lotérica, você pode se dirigir a uma lotérica mais próxima para realizar o saque do valor autorizado pelo aplicativo. Isso, primeiro tem que autorizar pelo aplicativo, depois a gente na casa lotérica, tá pessoal? Não vá direto não, tá? É necessário apresentar um documento de identificação válido. E o saque caixa eletrônico, outra opção, é utilizar o caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. Para utilizar o Caixa Econômica Federal, para efetuar o saque, basta inserir o cartão do banco e seguir as instruções na tela. A transferência de renda para a conta bancária. Caso prefira, é possível transferir o valor para uma conta bancária de sua escolha. Para isso, basta informar os dados bancários corretamente e aguardar a confirmação da transição. Utilize o cartão de débito virtual e o aplicativo Caixa Tem. Também oferece opções de utilizar cartão de débito virtual para fazer compras online e entre outros. Vamos lá agora. Bom pessoal, cuidado ao utilizar o aplicativo do Caixa Tem. É fundamental estar atento à segurança e utilizar o aplicativo do Caixa Tem como qualquer transação financeira. Tá? Para vocês não se pegam de surpresa e ir clicar em tipo de link. Esse que eu mostrei para vocês é apenas para as pessoas que têm empresas, tá pessoal? Que é microempreendedor individual. César, mas eu não sou microempreendedor individual. Eu queria um empréstimo. Estou precisando de R$2.000, R$1.500, R$3.000. Coloca aqui quanto é que vocês precisariam, pessoal. Vocês estão precisando. Vai colocando aí. Se vocês prestem atenção na tela do seu celular, vai aparecer um quadradinho aí. Esse daqui é o CDC Passa a Passa. Tem lá o vídeo. Eu vou explicar detalhamente, Passa a Passa, como é que você faz. Clique nesse quadradinho que está aparecendo no meio e deixe o like. Assim que chegar lá que eu levo essa informação, beleza? Conto com vocês. Muito obrigado e boa tarde a todos. Pode clicar nesse quadradinho agora. Todo mundo, vamos lá agora no CDC. Para você que é pessoa física. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.